Olha, o governador Rafael Fonteles falou sobre a reunião com prefeitos que acontece amanhã em busca de parcerias para a execução de programas sociais. Confira o que ele diz. Olha, eu estou muito feliz que a previsão de mais de 200 prefeitos, 200 municípios representados nesses pactos pelo Piauí, em que iremos apresentar uma série de programas que o Estado já tem ou que terá em parceria com os municípios para melhorar o serviço à população. Então, nessa quinta-feira vai ser um momento muito especial, porque a gente vai ter a oportunidade de conversar com os gestores antes mesmo de eles assumirem. E, obviamente, quando assumirem, teremos agendas específicas com cada um dos temas. Então, na área da saúde, teremos um momento para discutir só as parcerias na área da saúde, depois a educação e assim por diante. Muito bem, 3217-2900 é o telefone para você salvar e interagir com o Bancada Piauí todos os dias através do WhatsApp. 3217-2900. Mande a sua mensagem de texto. Ligação e áudio nós não temos condição de atender ou de ouvir. Bom, Lídia, momento importante de integração, governo do Estado e municípios. A gente pode dizer que depois do resultado do dia 6 de outubro, a gente acompanha uma nova relação entre o governador Rafael Fonteles e os prefeitos no Piauí. Após o resultado da eleição em que ele se elegeu, governador, em 2026, Rafael assumiu uma postura mais dura com relação principalmente aos prefeitos da oposição. Não abriu para que esses prefeitos pudessem, pelo menos, tentar ali uma aproximação em busca de apoios para as eleições do dia 6 de outubro. Passou 6 de outubro, é uma nova fase na vida política de Rafael Fonteles. Ele já está com todos os olhos voltados para 2026, então ele entende que para 2026 ele precisa agregar todo mundo, não é mais só aquela história de quem esteve comigo em 22, quem me deu apoio. Agora ele entende que 2026 não vai ser uma disputa fácil, tem disputas ali dentro da própria base que vão acirrar essa relação e agora Rafael Fonteles ele abre essa possibilidade de ter um grupo amplo unido até aqueles que estavam na oposição. Isso mostra essa reunião do dia de amanhã e de sexta-feira também em que ele vai mostrar uma parceria administrativa, mas também busca de uma parceria política. Muito bem. Então, Wesley, é momento realmente de construir novas relações? Esquecer 22, esquecer 24 e pensar em 2026? Sim. Amigo, o que eu vejo aqui o governo do Rafael Fonteles, ele está, como a gente diz, no interior, ciscando para dentro. Está tentando puxar realmente cada vez mais apoio nessa relação de forças que tem com a oposição. É normal? Normalíssimo. É aquela história, se você quer crescer, onde é que você vai buscar apoio? É do outro lado. É onde você vai buscar realmente, quando diz mais cabra, mais cabrito. Agora, uma coisa importante também de observar é que Rafael Fonteles, ele é pragmático naquilo que faz. Ele não costuma agir só por emoção e tudo. Não, isso aí ele deixa para as redes sociais, para fazer aquelas coisas e tal. Mas, no trato da política, ele é mais pragmático. O que é que acontece? Está na hora também de começar a conhecer os prefeitos que estão entrando, conhecer aqueles prefeitos que eram na oposição quando ele foi eleito governador e que migraram para a partida da sua base, para saber até que ponto pode contar com esses prefeitos. E alguns outros, até que ponto realmente ele pode contar? Essa é a parte política, mas tem a parte administrativa, que o Rafael deixa muito claro, que ele vai trabalhar para todos os municípios, independente de quem estiver na gestão, oposição ou não. Ele já fazia isso quando foi coordenador lá atrás daquele programa do Wellington Dias, que terminou alçando o Rafael como pré-candidato, né? Então, é o próprio IAUI. Então, ele já fazia isso no próprio IAUI, ele dizia que o próprio IAUI era para todos, independente de ser de oposição ou não. Então, ele vai continuar nessa marcha e agora buscando cada vez mais ter essa certeza de quem pode contar, mas sem deixar de ser governador de todos.